Assim, pra mim, mano, eu sou um streamer muito pequeno e, na minha opinião, a Twitch cagou muito no pau quando reduziu o que os streamers ganham de subprime. Pra quem não sabe, cara, antes do reajuste do preço, o subprime, que pro viewer é gratuito, pagava 1 dólar e 75. 1 dólar e 75. E agora, ele tá pagando 50 centavos de dólar, então caiu mais de 3 vezes. Pro streamer muito grande, cara, o que tá acontecendo? Parece que a galera tá doando o subpago pra caralho, porque o subpago reduziu muito o preço e subgift é só subpago, né? Não tem como você dar sub normal. Streamer pequeno, cara, eu tô vendo a galera sentir bastante. E aqui no canal, a gente só não sente porque a gente não vive de live, mas é porque a nossa live é muito pequena. A nossa live não tá aqui para ganhar dinheiro, a gente tá aqui pra criar uma comunidade, né? E eu falo isso de verdade. O dinheiro é muito importante, faz parte pra gente melhorar a estrutura da live. Mas o meu objetivo com a live não é ganhar dinheiro, o meu objetivo com a live é construir uma comunidade com vocês. Mas, eu falei, né? Eu acho errado o que a Twitch fez. Eu acho que sim, eles fizeram uma baita uma cagada com o Prime. Com o subprime. O subpago, eu acho que o preço tá legal, tá ligado? 8 reais pro cara ter um sub que vai renovar todo mês, eu acho bacana. Eu acho que assim, pagar 50 centavos, se o cara tá pagando 8 reais, eu acho que é injusto pra caralho, né? Tinha que, pelo menos, melhorar a porcentagem, já que os caras vão abaixar o preço pra motivar a galera que é pequena, que tem pouco sub. Cara, eu tenho 10 subs na minha live. Então, pra mim, pouco importa qualquer uma das coisas. Mas, eu acho que sim, foi uma sacanagem o Prime. Uma baita sacanagem e também me impacta. Porque eu quero tirar os 100 dólares pra gente poder investir aqui na live e agora vai ficar muito mais difícil. Só que, cara, eu sou dono de uma editora. Eu sou dono de empresa também. Quando alguém que trabalha comigo, um parceiro meu que é um autor, ele tem um problema com a minha editora, ele tem duas opções. Ele pode falar comigo, né? Ou ele pode, publicamente, me agredir pra me pressionar a mudar as coisas. Se eu, como empresa, não permitir que esse cara fale comigo, não tiver nenhuma forma dele ser ouvido por mim, aí eu acho, ok, você ir lá publicamente e agredir os caras até eles te ouvirem. Mas, pra isso, meu amigo, eu preciso de um pouco de tempo, entendeu? Não é simplesmente, ah, mandei um e-mail pra Twitch hoje, ninguém me respondeu, vou começar a fazer apagão, vou começar a ameaçar. Vou começar, porque isso basicamente é uma ameaça, né? É tipo, ou vocês arrumam, ou a gente vai fazer apagão da Twitch. Cara, é a Twitch, mano. O YouTube tá aí, há anos, fazendo a mesma coisa com os YouTubers. Tratando como se não valesse nenhum centavo. E a Twitch, cara, ela tá fazendo a mesma coisa? A gente não sabe. Eles tão, né, tão começando a fazer coisas duvidosas. Eu acho que não deu tempo ainda pra gente entender se a Twitch é uma plataforma da hora, que vale a pena a gente tentar dialogar, ou se há uma plataforma pau no cu que a gente tem que atacar. Não deu tempo, na minha opinião, de saber o que é o que, entendeu? Então eu não vou participar de nenhum apagão, porque eu acho que, se eu tivesse no lugar da Twitch agora, testando uma coisa, explicando, a gente tá testando, a gente vai dar uma grana de compensação todo mês pros streamers, porque a gente entende que isso provavelmente vai causar um impacto, e se der errado, eu quero ver se eles vão voltar atrás ou não. O Prime, eu acho que não tem desculpa. O Prime, eu acho bem errado. E a gente já tá dando feedback bem claro. O Prime tá errado. O Prime, a gente não vai aceitar desse jeito, porque tá realmente muito injusto. Mas eu acho que falta ainda um pouco de tempo e um pouco de diálogo pra gente conseguir dizer vale a pena fazer o boicote, não vale a pena fazer o boicote. Se depois de uns dois meses, que foi o prazo que eles deram, foi três meses, ainda falta dois, isso não se estabilizar, não se tornar algo positivo pra comunidade, e eles estiverem cagando e andando pra gente, aí eu vou apoiar a Pagão, aí eu vou apoiar a campanha anti-tweet, vou apoiar a galera migrar pra outra plataforma. Mas hoje eu acho meio cedo. Pra fazer esse tipo de coisa.